Nossa, que caixa pesada! Crianças, chegou o brinquedo da Candide pra vocês! Eu amo brinquedos da Candide! Que caixa legal! É muito grande! Deve ter várias bonecas e coisas legais que eu gosto! Vamos abrir, filha? Sim! Olha! Um dinossauro! Que legal! Que dinossauro legal, Isis! Uma arminha! Nossa, uma arminha de água! Olha aqui! Uma moto do Sonic! Que legal! Legal! É, papai! São bem legais, mas só tem brinquedo de menino! Isis, falta muito brinquedo ainda! Vamos continuar abrindo! Vamos! Uma cobra! Nossa, uma cobra, Isis! É muito legal! Olha esse robô! Que robô! É um dinossauro, Isis! É, papai, realmente não tem nenhum brinquedo pra mim! Calma, filha! Ainda tem mais uma caixa! Nossa, Isis! Nossa, Isis! Um carro do Sonic! Agora eu entendi! Esses brinquedos são pro Isaac! Nossa, quanto brinquedo legal! Eu vou chamar o Isaac, Isis! Ele vai ficar muito animado! Olha, Isaac! Vem! Vem ver os brinquedos! Que legal! Oh, meu Deus! Oh, quantos brinquedos! Olha, uma cobra! Oh, não! Eu não acredito! Isso é um carro do Sonic com o volante! Aqui é pra acelerar e aqui é pra acelerar pra trás! Ah! Uau! O mar! Muito legal! Oh, meu Deus! Isaac, isso é incrível, Isaac! Que brinquedos legais! Ah! Nossa, vai ser tão divertido brincar com eles! Olha só! Poxa! Bem pertinho do Natal não ganhei nenhum brinquedo na Candide! Isaac, dá de colocar pilha neles! Eles se mexem sozinhos! Já sei! Eu vou chamar o Davi! Será que eles se esqueceram de mim? Ou será que eles se esqueceram de mim? Isso mesmo, filho! Uma boa ideia! Vai lá chamar o Davi! 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 Você vem pra comigo! Oh, não! Nossa, Isaac! Quantos brinquedos! Mas tem mais coisas aqui! Ah, será que tem mais brinquedos pra mim? Aham! Vem, Isaac! Vamos ver! Ah! Olha, o brinquedo tá aí, Isaac! Vamos chamar ela, Isaac! Olha, Isaac! Você ganhou o brinquedo! Ah! Traz pra mim! Ah, que legal! O que? Ai, que legal! Ai, que legal! Que fofinho! Eu vou brincar com eles agora mesmo! Eu vou pegar você! Oh, não! Olha ele agora! Olha! 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 Olha, menininho! Olha! É lindo, né, Sarah? Olha, meu beijo! Olha! Que lindinho! Olha só! Eu ganhei um elefante! Ai, fofinho! Eu ganhei esse daqui, o nome dele é Lotte! Olha esse bicho! Oi, gente! Já abriu! Ffinho! Que afinal! Ponto! Agora é minha vez! Ponto! Yes! Uau! Isis, vem brincar com a gente, filha Ah, papai, eu não quero agora Isaac, você sabe que horas são agora? Eu sei hoje brincar Não, Isaac, eu estou falando aqui no relógio Ah, não sei, papai O ponteiro pequeno está nos quatro e o ponteiro grande está nos doze Então são quatro horas, filho Que legal! Isso é mais difícil do que eu pensava Duas horas depois Coisa de novo, nossa Isis, vem brincar com a gente, filha Não, papai, eu estou fazendo uma coisa mais legal Isaac, o que ela está fazendo de tão legal Que não quer brincar com a gente Já sei, papai, esse é A Ah, vamos lá, filho, vamos Ah Agora sim, ficou lindo Mas está faltando uma coisa Agora eu vou bater foto Ela está achando que já é grande Ela está achando que já é grande, por isso não quer brincar Eu tive uma ideia Brinquedos da Candide para meninas de onze anos Ah, são esses mesmos Ah, são esses mesmos Eu quero esse 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 E esse Finalizar a compra Agora é só aguardar chegar Olha, a minha amiga me seguiu Eu vou seguir ela também E dizer Vem cá comigo Isaac, eu já disse que eu não quero Querido diário, hoje eu brinquei muito com as minhas amigas E vendeu um penteado novo Fui no shopping Joguei vôlei Fui na praia Isaac, vamos brincar de mecânico Traz o carro para a gente consertar Olha, pega essa chave aqui Nós vamos consertar as rodas E comenda, será que é para mim? Olha só, brinquedos da Candide Eu amo brinquedos da Candide O papai comprou para mim, será? Ah, ah, mocinha Esses brinquedos não são para você Mas por que, papai? Eles são para a Sara Você não disse que não queria mais brincar? Mas eu amo brinquedos da Candide Por favor, por favor Cadê aquela menina que não queria brincar? Agora eu estou ali chorando igual um bebê Filha, é legal ser grande Mas é muito melhor ser criança E você tem que aproveitar a sua infância Olha filha, esses brinquedos são para você Aproveita bastante Filha, se divirta muito, tá bom? Aham Aham Tchau, 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 tchau.